Olá, estamos trazendo mais informações sobre a prestação de serviços aqui em Santa Maria durante esse período de pandemia da Covid-19. A Corsã suspendeu o corte de água por não pagamento pelo período de 60 dias. A empresa também está isentando do pagamento de serviço os clientes que possuem tarifa social. Essa isenção se estende pelo prazo de 90 dias. Essas deliberações estão sendo analisadas pelo Conselho Administrativo da empresa. É importante destacar que multas e juros sobre atraso ainda estão em vigor. Mais esclarecimentos e informações sobre esse tema, você pode ter acesso através do 0800 da Corsã, que é o 0800 646 6444, através do site da empresa e também do site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o www.estado.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.